Mais uma, mais novos apaixonados, na de soferinha Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha no meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha no meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Sabe quando a gente terminar um relacionamento E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não Acha o bem O moral de Subaúma Bahia O nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu, balde Tô indo te buscar, vida A galera dos paredões Estouro, ferinha Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não Acha o bem O nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Subgrave oficial O moral de Subaú, Mabaia Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar assim Antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Subgrave oficial O moral de Subaú, Mabaia Já que você não quer sair Com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que você não quer sair Com o ruim da história Então mente a ele Que a culpa é nossa Pensar assim Antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Beija minha boca Já que você não quer sair Com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que você não quer sair Com o ruim da história Então mente a ele Que a culpa é nossa Subgrave oficial Com moral de Subaúma Bahia Eu tô sentindo a falta De ouvir sua voz Tô sentindo saudade De falar de nós Ainda sinto o cheiro Do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender Subgrave oficial Com moral de Subaúma Bahia O que será Que está fazendo agora Mande sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora Tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar E parei no bar Carasso Desce mais um aí Que esse modão Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Tem mensagem no face Tem mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Tem mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório Manda um do repertório Manda um sinal Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Em mensagem no face Tem qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom Desce mais um aí Que esse modão Eu vou me acabar Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Em mensagem no face Tem qualquer rede social Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Em mensagem no face Tem qualquer rede social Subgrave oficial O moral de Subaú Mavaia Se você não foi sofrível Coloca o capacete Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou Subgrave oficial O moral de Subaú Mavaia Tem saudade que toma Que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim Que não me dá remorso Que não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Bora Cristão Velho Bora Deusinho Parece que você nem sabe O que é reciprocidade Só eu quem demonstro Você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias Que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Passar a ser ruim Passar a ser ruim Passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Meu parceiro de Subaúma Bahia Suas mensagem Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Passar a ser ruim Desce mais uma dose Pros cachaceiros Na de Subaúma Bahia Na de Subaúma Bahia Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser um motorista Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar sua correira E te deixar na mão Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas Juntas sempre A conta dele vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas A bolsa E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Você tem namorado, moça Pra tocar Pra tocar no paredão E no seu coração Bora tá deslessa Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Queria ser o cara Que vai chegar em você Seu nome não tá na lista A pergunta dele vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas A bolsa E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas A bolsa E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça O Moral O Moral de Subaú O Moral de Subaú Eu não vou Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar Chamar Eu não vou Me chamar Chamar Eu não vou Quando me chamar Chamar Eu não vou O foda Chamar Chamar Eu não vou Quando me chamar Chamar Eu não vou Eu não vou Me chamar Eu não vou Quando me chamar Chamar Eu não vou Ouço, ferinha Mas só Gente Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar no primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Ou vai pegar o celular Subgrave oficial, o moral de Subaúma Bahia Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar no primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Subgrave oficial, o moral de Subaúma Bahia Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Subgrave oficial, o moral de Subaúma Bahia O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Subgrave oficial Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Nadison O ferim Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagar Eu voltaria e apagaria tudo Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Supe Grave Oficial O Moral de Subaúma Bahia Se inscreva no canal Sub Grave Oficial O Moral de Subaúma Bahia Se inscreva no canal Se inscreva no canal Sub Grave Oficial O Moral de Subaúma Bahia Sub Grave O Moral de Subaúma Bahia O Moral de Subaúma Bahia Se inscreva no canal Sub Grave O Moral de Subaúma Bahia Sub Grave Oficial O Moral de Subaúma Bahia Sub Grave 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 O Moral de Subaúma Bahia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto